Isso aí pessoal, saindo aqui do bairro do Tirol, vamos agora aqui no bairro do Alecrim. Continuamos aqui na Avenida Alexandrino de Alencar, Almirante Alexandrino de Alencar. Vamos até o bairro do Alecrim, na Avenida 1, né? Na 1, amigo, não? É, depois na 10. Na 10. Vamos aqui na Avenida 1, depois na Avenida 10. Seguindo em frente, Emonorte, Parque das Dunas, Bosque dos Namorados. O Hospital João Machado também aqui na frente, do lado direito. Tudo indo em frente. Vamos fazer o retorno. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Já vai deixando aquele like pra gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Tamo aí pertinho. Chegaram os 7 mil inscritos. Estamos realmente na direção certa dos 7 mil inscritos aqui no canal. Vamos passar de novo pela... Na verdade, a gente tá bem no meio. Hermes da Fonseca, de um lado, pro lado direito. E Avenida Senador, Salgado Filho, pro outro lado. Então, aqui, essa parte é uma parte neutra. Não é nenhuma nem outra. É a parte neutra da Avenida. Vamos lá. Continuando. Avenida Alexandrino de Alencar. Em direção ao bairro do Alegrim. Por aqui, aqui, feia o Camana. Camana, clube dos fuzileiros navais. Vamos passando. Asfalto totalmente desnivelado. Cheio de ondulação. Aqui já foi um hiper bom preço. Hoje eu não sei o que que tá funcionando aqui. O que só tem... Se é que tem, é a lotérica aí. Estacionamento tá aberto, mas não tem nada. Tem um carro lá dentro. Tem até um... Aqueles negócios de estacionamento. Cobrança. Próxima rua que vamos passar é a Avenida Prudente de Moraes. Logo um pouquinho mais à frente, do lado direito, tá ali o comando do Corpo de Bombeiros. Da cidade do Natal, aqui do Rio Grande do Norte. Tá por aqui. Vamos continuando em frente. Uma vez eu tava ali na BX-101, passou um Mercedes desse aí, do meu lado. Eu vinha ali no avião, era uma cidadezinha normal. Na faixa da direita, passou um Mercedes. Era aquele barulhozinho de Fórmula 1 mesmo. O cara passou do lado. Na 101, vence num barulho de motor bonito. Show de bola nesse dia. Passou e foi embora. Parecia um Fórmula 1. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Avenida Alexandrino de Alencar. Indo aqui na Avenida 1. Lá na frente, a gente entra pra fazer o retorno e sumir. Muito calor, muito calor, muito calor no pessoal vendendo água aí. Que realmente tá quente. Isso é desde o ano passado, que realmente esquentou e esquentou muito. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos segurando aí o tranco. Tem que se adaptar. Avenida Almirante Alexandrino de Alencar. Passando aqui por uma parte da Olinto Meira e a outra é a Cor dos Canindés. Andando aqui no próximo retorno, a gente faz. Passa aqui pela frente da Fé Comércio. Olha só a quantidade de carro. Que tá aqui do outro lado. Parece que parou o trânsito. Será que é o horário? 11h46? Almoço R$15,00 aqui, aberto ao público aqui na Amazônia Azul, aqui no Atlântico. Atlântico aqui tem almoço de R$15,00, aqui no Clube dos Sargentos e Subtenentes da Marinha do Brasil. O preço tá bom, tá ruim não o preço. É pessoal, o trânsito aqui tá... Não sei se é por causa do horário ou alguma coisa ali na frente que tá dando essa retenção aqui. Mas vamos em frente. Devo parar mais uma vez ainda, acho que antes de entrar ali à direita. É porque o próximo sinal ali na frente é Três Tempos. É aquele sinal da Jaguarari. É na verdade da Jaguarari já... Não, não, da velha ainda seis. Ou é da Jaguarari, não lembro. Vamos lá. É uma paradinha. Aqui tem Natal Papéis, mas ali tá fechado. Fé Comércio, Senac também tá fechado. E o Fé Comércio aqui na frente. Não sei se o Fé Comércio faz parte aqui do Senac. Olha, não andamos quase nada. Agora tá andando um pouquinho mais ali. Agora vamos entrar aqui à direita. Fé Comércio, Sesc Senac. Ah, hoje é dia de feira. Pra entrar aqui vai estar ruim. Hoje é dia de feira. Esqueci, hoje é sábado. Vou ter que fazer um retorno aqui pra poder sair. Pra ir lá pra Avenida 10. Porque não... Não vai ter como. Porque não tem pra onde... Não tem o que fazer. É fazer a volta pra poder sair daqui. Vamos direto pra Avenida 10. Vamos ver se a gente consegue sair daqui. Que é carro aqui voltando. Que é carro aqui voltando. É o novo mal ali. É o novo mal ali. Nem vi. Viu não? Fazer o retorno aqui, pessoal. Fazer o retorno aqui, pessoal. Pra poder sair aqui dia de feira. Não tem como ir. Bora, lobo mal. É o homem rico do alecrim. É o homem rico do alecrim. Encontrei aqui um amigo, o Alisteu. E aí, pessoal, aqui não... Lá pra 10? Lá pra Avenida 10. Não tá explicado o... Aquele trânsito todinho aqui. Não me liguei que hoje é sábado. Hoje é dia de feira. E tá lotado. Avenida 10 também vai tá... Vai tá cheia por lá. Hoje é dia de alecrim. Hoje é dia de bairro do alecrim. Dia lotado, cheio. Vamos lá. Sinal abriu. Vamos ver se a gente consegue já entrar aqui na... Na rua dos Canidés. Avenida 6. Rapidinho ele fechou. Não vai dar tempo, não. Vídeo monitoramento. Pode dar problema. Tá virado lá pro outro lado. Agora virou pra cá. Vídeo monitoramento. Na cidade do Natal. Pessoal deixa aquele like pra gente. Se não deixou ainda. Aproveita aí. Vai deixando o like. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. Estamos aqui no bairro do alecrim. Dia... Hoje é dia intenso. Dia de feira. Tá muito carro. Muito movimento. E também pessoas que vêm comprar, né? Aqui no bairro do alecrim. Aproveita o sábado e vem comprar. Fazer compras. Abriu o sinal. Vamos embora. Agora a rua dos Canidés. Rua dos Canidés. Agora haja sinal por aqui, pessoal. Haja sinal. Mas tem que ter mesmo. Não adianta. A gente comenta, fala, reclama. Mas é necessário ter esses sinais. Abriu. Vamos embora. Vê se a gente passa. Vamos embora. O carro vai sair agora, porque sai o primeiro, sai o segundo. Até sair aqui atrás, é o tempo que o sinal fecha de novo. Já tá amarelo, já vai fechar. Aí o movimento aqui da feira. Muita gente aqui, pegando aqui a direita, já é a rua da feira. Aí já vai ter as... Como é que se fala? Aquelas banquinhas da feira. Dobrando a direita. Então, no caso, o carro não entra. É a pé. Então, passamos pela Avenida 1. Agora, aqui na frente, vai ser a Avenida 2. A tendência é a gente entrar lá na 3. Pra chegar lá na Avenida 10. Agora, andar mais um pouquinho. Agora, estamos aqui ao lado do supermercado Nordestão. Próxima Rua, Presidente Bandeira. Aqui é a Rua dos Canindés. Eu não sei se o outro lado é a Rua dos Canindés também, ou se já passa a ser interventor Mário Câmara. Já ali do outro lado. Agora, acho que vai dar uma pequena aliviada no trânsito agora. Uma pequena, não? Também não é muita coisa, não. Rua dos Canindés. Agora, vamos entrar à direita. Aqui já é a Avenida 3. Aqui é a Presidente José Bento. Aqui é a Avenida 6, né? Então, aqui é a 7. Estamos passando pela Avenida 7. Essa próxima aqui vai ser a Avenida 8, do lado direito. Lá no sinal 9 e a 10, pra onde a gente vai. E aqui continua sendo a Avenida 3. Aqui demora um pouquinho também pra gente chegar lá no sinal. Acho que é um sinal 3 tempos, praticamente. A gente vai naquele passo a passo pra poder chegar lá. Não adianta se estressar. É assim mesmo. Estamos andando mais um pouquinho. Estamos andando mais um pouquinho aqui, né? Daqui a pouco a gente consegue passar aqui pela Avenida 9. A gente chegar na Avenida 10. Que vai ser outra coisa também, assim, pra entrar. Alegrim tem que vir cedo. Você quer ter um pouco mais de tranquilidade no sábado do Alegrim? Até dia de semana tem que chegar cedo. Chega aqui de 8 horas, um pouquinho antes das 8. Porque se não, vai ter movimento. Vai ter movimento. Tem que ter paciência. Certo? Porque você não vai chegar e vai ser tudo rápido. Vai pegar fila de carro como a gente tá pegando desde lá da Alexandrinho de Alencar. Aí não adianta ficar de cara feia, torcendo boca. Porque não vai adiantar nada. Vai demorar do mesmo jeito. É se programar e chegar cedo. Chega cedinho. Chegou aqui um pouquinho antes das 8. Abriu as lojas. Faz o que tem que fazer e vai embora. Esse é o segredo do bairro do Alecrim. Abriu o sinal. Vamos ver se a gente consegue passar. Aqui pela Avenida 9. Se não, só na próxima. Meinha Aquarius. Aqui é antigo esse Meinha Aquarius aqui. Essa moça que vende aquário, peixe. Meinha, não é um homem, pessoal. Não é mulher, não. É um homem. Disseram que é um homem, Meinha. Eu achava que era uma mulher. Até porque eu só passo aqui pela frente. Abriu aqui, pessoal. Agora vamos em frente. Olha o corredor bom aqui, ó. Aperto. Acho que vai estar legal para entrar aqui na Avenida 10. e arrumar um estacionamento. Até que está tranquilo hoje aqui. Geralmente aqui o trânsito acontece por causa da esquisita. Tem muita gente aqui para a esquisita atacado. E dá aquele trânsito pesado. Olha o modo aí. Vou para aquele estacionamento, viu? É bem rápido aqui, viu? Vamos lá. Mulher disse que aqui é rápido. Vamos ver se é rápido mesmo. Bairro do Alecrim, Avenida 10. Essa paradinha aqui é os carros querendo fazer retorno. Aqui em frente a esquisita. Quando tem uns amarelinhos aqui, eles conseguem fazer o negócio funcionar. Ninguém fica parado, ninguém atrapalha nada. Então a coisa anda mais rápido. Quando eles vêm para cá com a caneta na mão. Aí rapidinho tudo funciona. O cara não para, o cara passa, o cara vai embora. Todo mundo fazendo retorno aqui. Acho que eu vou fazer retorno aqui também. Tem um estacionamentozinho aqui embaixo. Vamos ver se eu vou para ele. E com certeza os outros estão todos lotados. Ali também vai estar lotado. Deixa eu fazer este retorno. Tem um aqui. Tem um retornozinho. Estacionamentozinho mais barato aqui. Vamos para ele. A quantidade de motos. Vamos lá. Vai dar certo. Tinha vaga. Já não tem mais. Aqui já era. Aqui é carga e descarga. Não tem aonde parar. Vou lá embaixo e volto. Vamos até lá a próxima rotatória e voltar. Então é isso, pessoal. O bairro do Alecrim é assim, ó. Tem que chegar cedo. Aí vem chegar aqui de meio dia e 13. É complicado. Sabe que tem que vir no Alecrim final de semana. O ideal é vir cedo. Cedinho. Toma café por aqui mesmo. Aí faz o que tem que fazer. Beleza? Vamos encerrando este vídeo. Agradecendo aqui a presença de todos. Eu vou até mais à frente. Não vou nem fazer essa rotatória. É só para ganhar tempo. Então, muito obrigado. Obrigado aí. Não esquece nosso like. Deixa o like para a gente. Muito obrigado por sua presença. Igreja da Boa Semente. Muito obrigado por sua presença. Agradecemos de coração a sua presença. Valeu? Um abraço. Tchau.